Olá pessoal do Signo de Ares, tudo bom com vocês? Vamos dar início aqui a uma leitura de energia geral para os próximos 15 dias, a primeira quinzena de fevereiro. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ser para todo mundo que insistir, mas tenha em mente que parou numa leitura coletiva, pode falar de algo que já ocorreu, sendo uma confirmação para quem precisa, algo que está acontecendo aí no seu momento atual, sendo um conselho, ou algo que ainda pode vir a acontecer no futuro, sendo um alerta. Ares, adaptem aí a realidade de vocês, o tempo passa diferente para cada um de vocês. Nesta bolota do flutuante chamado Aterna. Ares, que me contam, essa semana eu vou abrir as leituras com o tarot acástico, depois a gente vai aprofundar com o deck de tarot completo, e ver os conselhos do universo ao fim do vídeo como sempre. Certo? Agora, antes do ano passado no canal, eu fazia leituras toda semana, agora nesse ano eu vou fazer para a energia quinzenal e postar algumas leituras de escolha, mais voltadas a romance e tudo mais. Ok, mas, bora lá. Por favor, o que temos aqui para a Ares? Para a primeira quinzena de fevereiro... Opa! Nossa, Ares! Já vieram três. Tá. Mestre Larion, o jogo de xadrez e o escrivão. No fundo do deck, a ascensão, preso nas ruínas e rei de pergaminas. Bom, Ares, aqui me fala de alguém que precisa ser um pouco mais racional, talvez. Racionalizar aqui algumas questões da vida. E é aquela, aquela velha história, ó, racionaliza mesmo, aqui é um as de espadas. É aquela velha história, Ares, você prefere ser feliz ou ter razão, sabe? Porque, às vezes, a gente ter a razão das coisas gera um conflito tão desgastante que não vale a pena. Então, essa ascensão no fundo do deck, com o preso nas ruínas atrás, me fala de alguém que está sendo orgulhoso ou está se mantendo numa situação que não está fazendo sentido. E eu sinto, ó, a torre, e eu sinto que é algo meio por orgulho ou por realmente querer que alguma coisa dê certo, por exemplo, e bloqueia uma certa ascensão. Que louco. Bloqueia uma... Uma forma até mais leve de ver a vida. Porque a carta Jogo de Xadrez, um 3 de Chaves, é uma carta que fala de conflito. É uma carta que fala de... Às vezes, pode nem valer a pena o conflito, sabe? Não sei não, Ares. Vamos ver. Poucos conflitos valem a pena também, né, Ares? É importante dizer isso. Rainha de Paus, uma energia de vocês, cavaleiro de ouros, pagem de copas, pagem de ouros, seis de espadas. É justamente isso, ó. Rainha de Paus é uma mulher, que pode ser um homem também, uma energia super ativa, faz acontecer. Também pode ser um pouco de não leva o desaforo pra casa. Mas é uma vibe de alguém que pode agir um pouco no impulso. O que temos aqui para Ares? Primeira quinzena de fevereiro, sete de ouros. Sete de ouros embaixo do escrito. Sete de ouros é uma carta que pode falar de novas propostas de trabalho. Não sei se tem algum ariano, ariana me assistindo, que procura isso, que deseja isso. Mas é uma carta que também me fala bastante de paciência. De entender que as coisas têm o seu tempo de maturação, de germinação, né? Sete de ouros pode ser uma carta de colheita. Mas é uma colheita depois de ter regado bastante uma semente, de ter feito bastante coisa, de ter esperado, de ter dado o tempo pra aquela situação. Vamos ver o que mais. Temos dois números sete. O que mais o sete de ouros tem pra dizer? O que mais o sete de ouros tem pra dizer? Ah, eu estou achando que alguém aqui machucou vocês. Três de espadas é uma carta de coração partido. De dor de coração. Pode ser aqui que alguém machucou vocês de alguma forma e vocês não estão conseguindo controlar as emoções disso. É como se vocês não conseguissem deixar de remoer isso. Tem uma dificuldade de tirar algo bom de alguma situação que foi bastante desgastante ou até mesmo triste, tá? O que mais? Cavaleiro de copas. Embaixo do jogo de xadrez. Olha, se tem alguém aí que fez alguma caca, se for um ariano, uma ariana, que fez alguma caca, que vacilou, pisou na bola com alguém que gostava muito, é um momento de talvez pensar em assumir algumas responsabilidades das próprias atitudes, tá? Tem uma dificuldade, a pessoa que foi machucada, tem sim uma dificuldade de deixar isso pra trás. De deixar essa mágoa pra trás e falar, tá, agora a partir de agora vai ser diferente. E a outra parte, quem magoou, tem uma grande dificuldade de assumir um erro, de pedir desculpas, de falar, realmente vacilei e, nossa, foi uma emoção e agora eu tô aqui pra dizer que eu peço perdão, sabe assim? Essa pessoa tá com dificuldade. Agora, quem é vocês no cenário, tem que adaptar aí. Cavaleiro de copas, o que mais? Sete de paus, olha lá. Uma caca de competição. É uma caca de quem vai vencer. Aí, Ares, de novo, você prefere ter razão ou ser feliz? Quem é que vai vencer esse conflito? Quem é que vai sair por cima? Quem é que vai dar a palavra final? Isso daqui não faz sentido, Ares, brigar por conta disso. E aqui o fundo de deck tem cartas boas, o mago, o as de ouros e o oito de ouros. É como se quem abandonar um orgulho aqui, que pode ser outra parte em relação a vocês, tem um bom resultado. Mas, é aquilo que a gente falou no início, né? Tem que usar o racional. Tem uma certa energia de equilíbrio aqui, a gente tem os quatro elementos na mesa. Tem que pensar, tem que estudar a situação, tem que perceber a situação, tem que exercer uma empatia nessa situação. Essa é uma espécie. Aqui no chão caiu a Roda da Fortuna e a Lua, dois arcanos maiores. A Roda da Fortuna que fala dos signos fixos, então aquário, leão, escorpião e touro. E a Lua que fala mais de câncer, mas eu também estendo para escorpião e peixes também. E isso embaixo do mestre Larion. Tem alguém que tem... Realmente, assim, é um sacrifício assumir um erro. É um sacrifício ter que fazer as coisas de uma forma diferente. Mas, essa situação aqui, ela precisa ser diferente. Por isso que é uma ascensão. Porque quando essa pessoa, ou quando vocês conseguirem ver essa situação, ver a vida de um jeito um pouco mais desenvolvido, nesse sentido de conflito, as coisas serão, sim, diferentes e mais fáceis também. Porque fica difícil. E a soma dos arcanos maiores aqui dá 10, que é a Carta da Roda da Fortuna. Então, é uma virada de chave aqui que precisa acontecer. É entender aqui que as pessoas erram e podem aprender com os erros. E entender aqui que quando a gente erra, a gente também aprende com os erros. E a gente pode também... A gente tem o direito de errar, né? Errar é humano, como todos dizem. Mas, a gente tem o direito de errar. Pode acabar machucando alguém. Pode ser que alguém tenha machucado vocês. Tem... A possibilidade disso acontecer é um risco. O que não dá é ficar martelando e batendo o dedo murro em ponta de faca. Dizendo que tem razão e que quer ser de uma determinada forma. E tá certo. Mesmo sabendo que talvez esteja errado. Conselhos do Inverso. Pagem de ouro. Plantar uma nova sementinha. E não fica em dúvida, viu, Ares? Aqui tem um movimento mais racional da parte de vocês. Mas não fiquem em dúvida sobre algo que pode ser mais equilibrado. Opte pelo caminho mais equilibrado. Para a visão mais equilibrada. O pagem de ouros é uma energia também de nutrição, de alto valor. Tá vendo que ele tá assim no peito? Então, é também saber que a nossa consciência, se formos nós, né, aqui, que machucamos alguém, que a nossa consciência vale muito ficar tranquila. E que é muito mais fácil viver depois de pedir desculpas ou entender o erro, melhorar com os erros, do que ficar nessa situação de querer ter razão, etc. Pode ser que vocês estejam lidando aqui com uma pessoa bastante orgulhosa, bastante ansiosa, até. Uma pessoa com uma personalidade mais forte mesmo, um pouco mais difícil. Que pode sim evoluir, mas precisa ter essa vontade. Essa vontade de estar numa nova fase, de lidar com a vida de uma forma diferente, com mais equilíbrio, com mais pé no chão, refletindo mais sobre as próprias ações. Certo, Ares? Aqui a gente tem ainda cheio de todo o vídeo no Capricórnio, Câncer Escorpião e Peixes, Aquário Leão, e é isso. Ok? É isso, Ares. Um beijo e até. Tchau! 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 Obrigado.